Você falou que fez quando era pequeno. A capoeira, além de uma dança, é uma luta também, né? E você falou no off que você curte muito luta. Como que é a sua relação? Você faz também? Prefere assistir? Eu assisto muito. Pratico não tanto o quanto eu gostava, mas pratico sempre. Às vezes deixo de ir uns meses, depois volto. Por exemplo, estive no Rio, fui fazer jiu-jitsu na Grécia e Barra, essas coisas. Sempre que posso, tenho contacto direto de eu praticar. Quando eu não posso... Você foi fazer jiu-jitsu aonde? Na Grécia e Barra. Na Grécia? É. Lá na Grécia. Caramba! Quando não posso, assisto a boxe e a MMA, no geral, eu gosto muito. Porque acho que as lutas, o mundo das lutas, os melhores lutadores são artistas. Não é à toa que aquilo se chama arte marcial. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conhecer alguém ligado à luta, percebo que existe uma parte mental e, por consequência espiritual, também muito bem trabalhada. Porque acho que qualquer pessoa que passe por aquela coisa de exercício, mais uma, mais duas, ou assim, ou sabe, tem que trabalhar muito a parte mental. E essas são pessoas que fizeram isso. Muitos deles começaram muito cedo, né? Então, existem ali conversas e assuntos e lugares que a gente pode conversar e que pode aprender com eles. Muito interessante. Então, daí eu ser muito fã das artes marciais. Que é um lutador brasileiro que você gosta muito? Ah, o meu preferido é o Charles. Charles. A gente conhece ele. Charles do Bronx. Charles do Bronx. E ele é muito querido. Ele é muito gente boa. Nossa. O dia que ele foi lá, ele levou o cinturão, né? E aí a gente meio assim, bota aí, pega, segura. Segura, põe, tira foto. É. Acho que, de certa forma, de forma geral, o Brasil também sempre teve essa ligação com as artes marciais. Dá muito tempo. Também daí, por consequência, haver tantos lutadores. Quase que não há gala no UFC em que o main card não tenha, pelo menos, um lutador brasileiro, né? Acho que existe muito essa cultura das artes marciais há muito tempo e existe muita gente a praticar e bem, né? Então, pronto. Daí acabo também por estar a par de mais coisas que estão no Brasil a se passar por consequência disso. Você vai lutar também? Não. Não, mas se eu não fizesse música, provavelmente eu ia fazer alguma coisa assim a da luta. Ah, o Whindersson... Fazia um canto. O Whindersson começou a treinar e tá lá, hein? Fazia leitores, motivava alguém. É, é verdade. É verdade, o Whindersson... De repente... Ganhou ainda. Ganhou, começou a treinar e foi lá e ganhou. Ganhou.